O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar supostas irregularidades nas UPAs, aqui de São José do Rio Preto. A investigação vai apontar se existem ou não falhas na prestação do serviço. Vamos saber desse caso? A Joyce Cremonese está apurando aí, acompanhando esse trabalho do Ministério Público e conta pra gente que irregularidades seriam essas, né, Joyce? Isso mesmo, Sandro. Um relatório foi feito pelo Conselho Regional de Medicina que apontou demora no atendimento, falta de profissionais e também, né, por conta dessa superlotação, pessoas nos corredores aguardando esse atendimento por muito tempo, né? E é uma situação que a gente tem recebido muitas denúncias, inclusive na nossa redação e agora eu estou bem aqui em frente ao Patangará e eu fui lá conversar com algumas pessoas e um rapaz, ele falou, Joyce, eu estou esperando aqui, já tem três horas e meia, eu sou diabético, estou com sintomas aí de pneumonia, ele falou, e ainda tem 20 pessoas na minha frente. Agora mesmo, pra entrar aqui ao vivo, ele passou de carro, falou, Joyce, estou indo embora, tenho outro compromisso, infelizmente estou indo pra casa. É uma pessoa que se realmente estiver aí com sintomas de pneumonia, pode ser agravada exatamente por conta dessa ausência, né, dessa falta de atendimento, né? Diante dessas irregularidades, o promotor Sérgio Clementino, então, decidiu aí entrar com o processo contra a Prefeitura pra exigir aí medidas, né, pra solucionar essa situação. Ele gravou um vídeo pra gente explicando aí quais medidas são essas, vamos ver. Nós já notificamos a Prefeitura que prestou esclarecimento, que negou alguns fatos, inclusive, pedimos mais informações para o CREMESP e agora instauramos um inquérito civil pra gente aprofundar as investigações, ver que medidas que o município está adotando pra solução desse problema. A gente tem visto notícias na imprensa, também dando conta de superlotação nas unidades de saúde, demora em atendimento, muitas reclamações de munícipes, demora pra transferência pra hospitais, então a ideia é aprofundar essas investigações, cobrar do município que o município adote medidas pra minimizar esses problemas, pra solucionar essa questão do atendimento, que a população não pode ser prejudicada com a demora no atendimento, que pode, inclusive, trazer riscos aí à saúde da população. Segundo o próprio promotor disse, a Prefeitura negou algumas situações, mas em nota disse que vai sim fornecer todas as informações solicitadas pelo Ministério Público. Enquanto isso, Sandro, o que a gente vê é a população nessa situação toda e aguardando que algo seja feito. Essa semana, semana passada, a gente tem noticiado a dificuldade das pessoas em conseguir leitos nos hospitais. Então, o que a gente tem visto é muita gente, sim, por conta desse tempo seco, doente, buscando atendimento e enfrentando aí essa demora, né? É, e é um período que é crítico e poderia ser previsto, né? A gente sabe que todo ano chega nessa fase e aumenta o número de pessoas buscando atendimento público. Vamos pontuar aqui, atendimento público é gratuito? Não, ele é pago por toda a população quando compra qualquer produto. Você pode comprar uma bala, você paga o imposto. Você vai abastecer o seu carro, você está pagando imposto. Esse imposto tem que retornar em benefícios para a população e um desses benefícios é uma saúde adequada, que é paga. E tem que ter lá o atendimento digno. E espera, existe também no serviço particular de saúde. Ontem mesmo teve uma pessoa que reclamou. Ah, aqui, ó, serviço num hospital particular, tem um convênio, está tendo demora. Só que no serviço particular, no plano de saúde, você tem a opção de escolher. Porque se aquele plano de saúde X não está te atendendo adequadamente, na unidade de pronto-atendimento está tendo muita demora, você pode ir para o outro, não pode? Você tem essa opção, serviço público de saúde, você não tem. E aí é que as pessoas que gerem o sistema, que administram o dinheiro público, têm que saber qual é a prioridade. Ah, se tem que contratar mais médicos, se tem que aumentar o serviço, colocar plantões diferentes, qual é a especialidade que tem que colocar, fazer parcerias, eu não sei. Eles têm que dar um jeito, até porque há muita reclamação, não só aqui em São José do Rio Preto, mas em outras cidades. E a população não pode ficar lá. Imagina só, um rapaz que foi buscar atendimento e sai de lá doente. Olha só o risco da pessoa até agravar, como a Joyce disse, e acabar tendo, por consequência, a perda da vida. Então, gente, é um fato que tem que se acompanhar de perto, sim, pelas autoridades. E a Joyce tem mais uma informação, é isso, Joyce? Isso. O Sandro, o que ele disse chama muito a atenção, né? Porque eu olhei lá, a recepção não está lotada. Ele está, vamos dizer assim, cheia. Tem bancos ainda para o pessoal sentar. Mas ele disse que a sensação é que tem poucos médicos, porque há uma demora para chamar aí as pessoas para serem atendidas. E ele disse que ontem teve um senhor que veio até aqui, chegou às 10 da manhã e só foi atendido às 6 horas da tarde. É, isso que tem que ser visto. Olha, quantos médicos tem? Qual a especialidade? Qual é o atendimento? Qual é o volume de atendimento? É falta de investimentos? É falta de profissional no setor? Porque tem muitos profissionais que não querem trabalhar para o serviço público de saúde, porque é cansativo, é exaustante. Houve muita reclamação devido à estrutura aí, bem enxuta. E ganha, muitas vezes, eu não sei qual é o salário no particular, mas a pessoa acaba ganhando mais tendo a clínica dela, né? Porque fez um investimento lá com a formação. Então, eu não sei como fazer, como resolver essa situação. Mas é preciso encontrar um caminho para a gente diminuir o número de reclamações e o volume aí de espera. É um absurdo a pessoa ter que esperar horas e horas. Coisa que está acontecendo também no serviço particular. Mas tudo tem que ser solucionado, como eu disse. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações.